Vamosos que já envelheceram e a gente nem percebeu. Bom, vamos lá, Silvio Santos. A última vez que eu vi ele apresentando, ele tava assim. Tudo bem que ele já tinha uma certa idade, né? Mas atualmente o Silvio Santos, ele tá assim. Ele nem apresenta mais, né? E eu tenho muita saudade de quando ele apresentava. O tempo passa muito rápido. Agora, vovô Raul... Quem nunca assistiu um programa dele, né? Que nem Silvio Santos. Quem nunca? Eu amava, até hoje, se eu pudesse repetir, eu assistia de novo. O vovô Raul era assim, pelo menos a última vez que eu vi, né? Quando ele estava apresentando. Agora, vovô Raul está assim. Óbvio que essa foto aqui foi tirada, né? No momento do acidente. Porque, pra quem não sabe, ele sofreu um acidente doméstico. Ele já se recuperou e tal. Mas, mesmo assim, tem uma mudança aí na aparência, né? Se eu não me engano, ele nem apresenta mais. Tanto que ele tem 85 anos. Outro que vocês também devem conhecer. Celso Porcioli. Última vez que eu vi ele, ele tava assim. Agora, ele está assim. O antes e o depois.